Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Comigo, Cíntia Bernardes, de volta aí com vocês todos os dias, né? Muito obrigada pelas mensagens, vocês estão vendo isso? É a Leona Cristina que quer entrar. Ela quer entrar e eu vou abrir pra ela, gente. Espera aí um pouquinho. Entra, Princesa! Entra, Princesa! Lelê tá tão grande que eu não consigo mais colocar ela no meu colo. Então, pessoal, muito obrigada aí pelas mensagens de boas voltas, as mensagens de carinho de vocês. Fico muito feliz e é muito bom, né? Que vocês tenham sentido saudade de mim. E, por favor, confiram se vocês estão inscritos no canal, tá? Me parece que o YouTube, ele anda aí desinscrevendo automaticamente algumas pessoas. Não sei qual é a métrica deles, ainda não entendi, mas eu observei e muitas pessoas me reclamaram. Então, verifique. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva. Deixe pra mim aí o seu like. Quando você deixa o seu like num vídeo meu, o YouTube entende que é um vídeo legal, é um conteúdo legal. E ele mesmo divulga o meu canal pras outras pessoas, tá? Me ajudem dessa forma, tá? Eu serei aí muito grata a todos vocês. Então, gente, antes de começarmos, também quero lembrar vocês do quarto grupo de empoderamento feminino comigo. Será aí o maior empoderamento energético, quântico e espiritual. Serão nove mesas radiônicas seguidas. Cada dia, uma mesa radiônica pra gente preparar aí a nossa vida, a nossa energia, a nossa espiritualidade para o ano de 2021, que será um ano regido por Vênus. Essa semana eu já começo a soltar as previsões com o tarô pra 2021. E em dezembro, as previsões com o baralho cigano. Então, vamos falar muito, né, dessa energia e dessa regência tão importante. E por isso, esse direcionamento de fazer esse quarto grupo de empoderamento dessa forma. Então, cada dia, um tema, uma limpeza específica, uma energia, um ancoramento, meditações também com as deusas. E no décimo dia, uma palestra comigo. É como se fosse aí uma vivência, tá? Onde eu vou misturar vários temas, né? Física, quântica, astrologia. E vai, assim, te preparar pra viver esse ano de poder. Um ano muito significativo. Vênus é o planeta da prosperidade, do prazer, daquilo que nós valorizamos e também do amor, né, gente? Então, a gente tem que dar essa calibrada, tá? Informações somente pelo WhatsApp. E as inscrições... A gente iria começar no dia 1º, mas eu adiei porque muitas pessoas me pediram, né, pra começar no dia 10, por questões aí de inscrição, de pagamento e tal. Então, a gente vai começar no dia 10 e as inscrições vão até o dia 9 de dezembro ou enquanto durarem as vagas. Esse grupo são vagas limitadas. Então, se você deseja um valor simbólico, peça informações lá pra Amandinha no WhatsApp de agendamento, certo? Vamos, então, falar aí do dia 19 de novembro, quinta-feira. Quinta-feira estamos ainda com a Lua Nova. E a Lua Nova entra no signo de aquário às 17 horas e 25 minutos. Enquanto a Lua estiver em aquário, aguarde aí muita eletricidade, excitação que estarão no ar. Pensa, gente. Queremos mudar. Então, a tônica dessa Lua em aquário vai ser mudança. Eu quero mudar, eu quero mudar o cabelo, eu quero mudar a minha vida. E é uma Lua que facilita muito o corte de vícios, dependências, condicionamentos e até mesmo aquelas situações que não nos atendem mais, né? Então, estaremos aí desapegando. E essa lunação de escorpião, como eu expliquei lá no meu Instagram, é a lunação do desapego para o renascimento, tá? Nessa Lua, a gente vai sentir aí um distanciamento um pouco emocional. Então, nós vamos conseguir enxergar e analisar as coisas muito pela lógica e pela razão, tá? E também buscarmos nos modernizar, né? Expandir a consciência, modernizar e tal. Aspectos aí para a nossa quinta-feira. A partir de três horas até as sete da manhã, a Lua faz uma conjunção com Plutão. Então, é o momento ideal de recuperação de vida, regeneração física, espiritual, emocional também. E as práticas terapêuticas, meditação ou alguma prática terapêutica, oponopono, mantras e tal, trazem uma boa resposta se feita aqui nesse momento, tá? A partir das cinco até as oito e trinta da manhã, a Lua faz uma belíssima conjunção com Júpiter. Então, a gente vai começar o dia pensando alto, pensando grande. É um momento para atrair atividades aí de públicos grandes, né? Tanto perto quanto de outros estados ou mesmo aí de outros países. Aproveite para agilizar também processos judiciais, se você tem aí alguma coisa ligada à justiça. Às onze horas até as quinze horas, a Lua faz uma conjunção com Saturno. Então, no trabalho, a disciplina e a combinação marcam esse período e levam ao fim de pendências, cumprimento de prazos, conclusão de projetos. Mãos à obra. Os bons ventos ajudam quem trabalha com administração, previdência e segurança. Acabou, não. A partir das onze horas até as quinze e trinta, a Lua faz uma quadratura com ela, Vênus, né? Aqui pode trazer um pouco de indecisão. Nas empresas, ações que agradem os funcionários, como alguns minutos de relaxamento, um mimo aí para os funcionários, né? Você que tem funcionários, serão muito bem recebidos e apreciados. Então, pega aqui, né, nesse aspecto e dá um mimo aí para os seus funcionários, um lanchinho. Faça alguma surpresa para eles se sentirem valorizados. Você só tem a ganhar com isso, tá? E não faça procedimentos estéticos aqui nesse período. Não é favorável. E finalizando os aspectos da quinta, a partir das onze até as dezesseis, a Lua faz o sexto com o Sol. Então, muita lucidez em relação àquilo que sentimos e vamos conseguir expressar os nossos sentimentos com clareza para aqueles que estão à nossa volta. Sentimentos, as nossas opiniões, né? Isso é importante. É um ótimo período para encontros em geral, conversas, contatos, reuniões, tá? E também favorece aí a reconciliação entre as pessoas. Aqui pode ser qualquer tipo de reconciliação. Afetivo, família, amizade, trabalho. Resgatar, né, um contato, alguma negociação importante também, ok? E vamos hoje com o oráculo, o caminho de Vênus, que é o meu oráculo. Vamos pedir aí uma mensagem especial da deusa Vênus para a nossa quinta-feira. Caíram duas cartinhas. Saiba aproveitar o seu tempo. Então, nessa quinta-feira, não perca tempo. Aproveite o tempo e não seja teimoso, tá? Isso pode acabar mal. Verifique aí as situações onde você está insistindo com algo, está teimando com algo, né? Volte atrás, porque isso pode acabar mal para você. Olha só o alerta importante. Então, vamos lá. Me conecto para trazer a mensagem para todos os signos, sol, lua ou ascendente para quinta-feira. Quinta-feira, dia regido por Júpiter. Cor favorável, verde, amarelo, magenta. Dourado e azul escuro, tá? Vamos lá. Começando com misáries. Ai, que delícia. Olha só, Aries. A deusa fala para você. Vai chover na sua horta, viu? Vem abundância e prosperidade para você. Então, eu acredito que são bênçãos, né? Metaforicamente, isso vai chover na sua horta porque a chuva faz brotar, né? A chuva tira a sequidão. A chuva limpa, lava, transmuta. E vem abundância e prosperidade. Isso aqui pode ser no amor, no trabalho, na vida financeira. Naquilo que você estiver, né? Vibrando e se conectando aí nessa quinta-feira, tá? Touro. Ah, touro. A mensagem era para vocês. Olha só. Touro, não seja teimoso. Isso pode acabar mal. Nós sabemos que uma das características sombras, né? Dos taurinos é exatamente a obstinação e a teimosia, tá? Então, a deusa fala para você. O que você está insistindo? Você está perdendo tempo? Será que vale a pena? Né? Pare. Volte atrás. Isso vai acabar mal. Se você continuar insistindo nisso, que pode ser um trabalho, um posicionamento, um pensamento, um relacionamento, né? Enfim, cada um vai ver aonde se encaixa essa mensagem. Então, isso pode acabar mal. É um dia para você rever, ressignificar e dar um passinho para trás, tá? Vamos para gêmeos. Gêmeos, temos aqui a cartinha compartilhe o seu conhecimento. Então, compartilhe o seu conhecimento, gêmeos. É um dia que você deve ensinar, aconselhar, conversar, né? Expressar toda a sua criatividade. Geminianos são bem criativos. Não guarde para você. Quanto mais você compartilhar a sua vida, a sua energia, a sua prosperidade, aquilo que você sabe, né? Mais o universo vai devolver para você aí em forma de abundância, ok? Então, se esvazie nesse dia. Abra a boca e fala. Dá o seu pitaco, tá bom, gêmeos? Vamos para câncer. Câncer, olha só. Continue. Não desista dos seus sonhos. Então, querido, é um dia para você se esforçar, se renovar, né? Renovar a sua força. Dê passinho. Se você estiver aí meio que cansadinho, meio desanimado, vai. Dá um passinho de cada vez, mas insista. Não desista dos seus sonhos. Acredito que você está prestes a manifestar algo importante. E acredito que vem vitórias e conquistas para vocês. Estão me falando aqui que na lua cheia para câncer vai acontecer algo aí muito especial. Uau. É isso. Vamos agora para leãozinho. Minhas corpurinas. Olha, leão. Isso acabou. Deixe ir. É o momento de abrir a gaiola, né? É a lua do desapego. A lunação de escorpião. Então, assim, o que acabou que você está retendo? O que não tem mais energia que você está tentando segurar? Solte. É um dia para você soltar, né? Não retenha, não segure, não prenda nada, não prenda sentimentos. Não se prenda principalmente, tá? Acredito que é a finalização de um ciclo que você deve fluir aí de acordo com o universo. Liberar as suas emoções para que você verdadeiramente seja livre e possa recomeçar de uma forma bem liberta, tá? Beijo. Vamos agora para virgem. Virgem, energia da lua crescente. Já estaremos entrando, né? Na lua crescente. Então, olha só, já conectando com essa energia, vem progresso e vem sucesso para vocês, tá? Não tenham medo. Não se intimidem também. Vibre bastante aí nessa energia de conquista, de sucesso, de prosperidade. Eu quero, eu posso, eu consigo. Gratidão. Eu quero, eu posso, eu consigo. Gratidão. Que seja aí o mantra de vocês nessa quinta-feira, tá bom, Virgo? Beijo. Libra, librinha. Mira que é rica. Libra, quanto melhor você se sentir, melhor a sua vida ficará. Nós sabemos que nós atraímos a energia que nós espalhamos, né? Se você solta uma energia de tristeza, de angústia, de fracasso, de peso, de mágoa e tudo mais, você está criando isso pra você e as coisas ficam piores. Então, aqui a deusa fala pra você, quanto melhor você se sentir, melhor a sua vida ficará. Se conecte com aquilo que te traz alegria. Você pode estar num momento muito difícil, né? Pode ser um dia complicado. Se você embarcar nessa vibração, você fica pesado, seu corpo dói, as coisas não fluem, sabe? E o mal traz o outro mal, né? Na Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. E o mal que eu temia, esse mal me sobreveio. Então, sinta-se bem. Isso é uma receita de vida, né? É algo que pode salvar a sua vida. O que te faz sentir amor? Seus filhos, seu amor, seus pais. Algo especial, um momento especial. Uma música, uma roupa, um lugar. Procure se ligar nisso hoje, tá? Faça e pratique esse exercício, tá bom, Librinha? Beijo. Vamos agora pra escorpião. É o fogo, tá vendo aí, May? Desejos vivendo o fogo da paixão. Então, olha só, escorpião, nessa quinta-feira vai arder aí no fogo da deusa Vênus, né? É o fogo de Vênus. Um dia aí de bastante intensidade, muito poder de atração, muito magnetismo. Inclusive, magnetismo sexual. Dá aí aquela calibrada no visual, né? Acorda trabalhado aí no empoderamento, tá? E se joga, se lança. E essa energia da libido, ela é uma energia que atrai não apenas questões sexuais, mas a energia da libido, ela atrai pra gente a prosperidade, o dinheiro, o trabalho, né? Então, é muito importante. Viu, escorpião? Beijo. Vamos agora para Capri, né? Uau. Capri, acredite mais em você. Se olhe no espelho. Então, Capri, como eu sempre ensino, é um dia pra você acordar, olhar no espelho e falar, poxa, mas eu sou tudo, né? Quem tem eu, tem tudo, viu? Eu sou uma mulherona da porra. Eu sou um homão da porra. Eu sou o luxo em pessoas. Sou muito mira que é rica. Se empodere e acredite no seu potencial. Confie no seu taco. Acredite em você. É um dia que você deve fazer acontecer. Não espera ajuda de ninguém pra nada, mas faça acontecer. Você pode, super pode, tá bom, Capri? Beijo. Aquário, aqualindo. Isso pode curar a sua vida. Olha que lindo. Então, aquário, um dia de cura, né? A espiritualidade mandando reforço, mandando ajuda. E alguma situação que pode curar algo em você nesse dia. Então, pode ser uma mensagem, pode ser um sentimento, pode ser alguém, né? Em forma de anjos ou anjos em forma de gente ou de animais ou sei lá do que. Deus, ele trabalha da forma como ele quer e de uma forma muito individual com cada um. Porque somos seres únicos e individuais e ele nos conhece, né? Mas é um dia de você ser curado, tá? Cura pra você, viu, aquário? Beijo. E finalizando com meus peixinhos. Olha só. Peixinhos é a energia da lua cheia. Então, vem aí retorno das suas ações, né? Uma coisa que eu acho muito linda no universo é que, assim, você colhe exatamente aquilo que você planta. E como a lua cheia é a lua do ápice, tudo que nós começamos ali a plantar, né? Na lua nova, limpar na lua minguante, plantar na lua nova, ver crescer na lua crescente, colher na lua cheia. Tudo a gente colhe na lua cheia. Por quê? Porque é a lua da explosão, é a lua do ápice, é a força maior, né? Então, vem aí retorno das suas ações. E nessa quinta-feira, eu acredito que vem pra vocês uma espécie de colheita, tá? Se for uma colheita positiva, ótimo, você merece, você plantou. Se for uma colheita negativa, gratidão, você merece porque você plantou. E saiba que você é responsável pela sua vida, você é responsável pela sua realidade, né? E os momentos que nós temos aí que fazer aquelas colheitas desafiadoras, é para a nossa evolução, aprendizado e crescimento. Então, não reclame, agradeça e já comece aí a trabalhar para que lá na lua cheia você possa colher coisas incríveis e maravilhosas, ok? É isso, meus amores. Beijo, não esqueçam de se inscreverem e também de deixar aí pra mim o seu like, tá? Beijo e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.